É banheiro público, é que você merece do ar? Ela tem quem foi volta lá, ela tá testada. Não, é rapidinho. Volta mesmo, hein, tá? Vou ter uma aguinha dos dois. Ô, amigão, quer um galho pra mim, rapaz? Eu vou no Largo do País Sandu, não falaram que é por aqui. E aí, tá ligando? De treta, vou gravar minha direita. Direita? Direto, direita. Valeu, hein? Obrigado. Eu vou virar o banheiro aqui, ó. Muito bem. Mas você segurou o cachorro um pouquinho pra mim? Então vai rápido? Muito rápido, obrigado, viu? Ô, Rua, o que é que eu faço pra chegar no Largo do País Sandu, hein? Segue, vem, vira a esquerda. Ah, é pra cá, me falaram que ela é pra cá, tá vendo? Não me enganaram, é pra cá, então. Segue aqui, vira a esquerda. Oxe, muito obrigado, viu? De nada. Tô rodando a hora daqui, obrigado, filha. De nada. Tchau, 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 tchau.